Placo de cem mil tá no bolso Mas o amor é bem mais valioso Hoje eu tô portando E os cara preta dando a vera estralando Placo de cem mil tá no bolso Mas o amor é bem mais valioso Hoje eu tô portando Essas donas, uff, ela tá me amando Olha essa dona, olhar de malandro Só quer minhas notas, só quer minha fama Isso não é amor, isso é só paixão Porque amor de verdade cabe só num coração Eu peço a Deus pra iluminar a quebrada Tô rumo ao topo, sem fazer os outros de escada Viajando parado e curtindo a estrada Amando a lua e beijando a madrugada Placo de cem mil tá no bolso Mas o amor é bem mais valioso Hoje eu tô portando E os cara preta dando a vera estralando Placo de cem mil tá no bolso Mas o amor é bem mais valioso Hoje eu tô portando Essas donas, uff, ela tá me amando Eu quero ser só o melhor de mim Quero ter você por aqui bem pertinho Quero curtir, viver, ser feliz Tô na caminhada e sou eterno aprendiz Ela rebola no bairro Eu acendo o balão Nós que manda nesse hype Nós é o controle da situação Ela rebola no bairro Eu acendo o balão Nós que manda nesse hype Nós é o controle da situação O que manda no bairro Eu acendo o balão Eu acendo o balão Eu acendo o balão O que é isso?